Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 11 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje você está em um ponto crucial da sua vida em que a felicidade está prestes a bater a sua porta com força inesperada. Por muito tempo, você tem procurado por aquela porta escondida para a felicidade e a paz interior. E, finalmente, as provações que você enfrentou estão chegando ao fim. Você passou por momentos difíceis, enfrentando carmas herdados e situações dolorosas, mas agora você está prestes a superar essas provações com sucesso. Sua capacidade de se curar e se reconstruir de dentro para fora é admirável. Esse processo de cura tem sido fundamental para fortalecer sua autoestima e amor próprio. É essencial que você deixe para trás as deficiências e sentimentos negativos do passado, pois eles afetaram sua capacidade de se conectar com os outros. Lembre-se, escorpião, que você merece ser tratado com o mesmo amor e cuidado que oferece AOS outros. Esta semana, um momento mágico abrirá uma porta para uma imensa paz interior e felicidade duradoura. Seja grato pelas provações que o tornaram mais forte e mais indulgente. O número 7 será seu número de poder, simbolizando a manifestação de seus desejos e a cura do seu coração. Você deu muito amor sem pedir nada em troca. E agora é a hora de receber as bênçãos que você merece. No reino do amor, alguém do seu passado pode reaparecer. Essa pessoa, que talvez tenha lhe causado muito adorantes, tem pensado em você e sente a necessidade de se reconectar. Embora o reencontro possa ser sutil, preste atenção à sua intuição e há AES sinais entre as linhas. Essa pessoa pode lhe oferecer algo significativo, mas é importante que você se proteja e não se abra completamente até obter as respostas de que precisa. Você lidou com essa situação com sabedoria e prudência, e isso o levou a um despertar espiritual. Conforme você avança, é vital que você mantenha um equilíbrio entre dar e receber amor. A vida está recompensando você por sua força e dedicação, e agora é a hora de aproveitar as bênçãos que vêm até você. No reino financeiro, uma surpresa agradável está chegando. Uma renda inesperada pode chegar até você, seja por meio de uma herança, um documento pendente ou um reembolso inesperado. Esse dinheiro ajudará você a se libertar do sentimento de traição e permitirá que você siga em frente com mais confiança. Hoje, querido escorpião, sorria e aproveite as mudanças positivas que estão chegando em sua vida. Felicidade e tranquilidade estão ao seu alcance, e é hora de você se permitir receber todo o amor e bênçãos que você merece. Coloque um lembrete no seu espelho que diga Sim, eu mereço! E todas as manhãs, reafirme seu direito à felicidade. Lembre-se, a chave para esta nova porta está em suas mãos. Aproveite esta oportunidade para se curar definitivamente e seguir em frente em direção a um futuro cheio de amor e alegria. Envio-lhe minhas melhores vibrações e minha luz para acompanhá-lo nesta linda jornada. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta One – A Torre A torre no tarô representa mudanças repentinas e revelações chocantes. Para escorpião, esta carta sugere que algo em sua vida está prestes a mudar drasticamente. Esta mudança pode parecer caótica no início, mas é projetada para liberar e destruir o que não serve mais ao seu propósito superior. Na leitura de hoje, a torre indica que uma previsão se realizará, provocando um despertar em sua vida pessoal e profissional. É um lembrete de que, embora a mudança possa ser desafiadora, é necessário seguir em frente e crescer. Carta Two – O Sol O sol traz consigo clareza, sucesso e alegria. Após o impacto da torre, o sol brilha para mostrar que as dificuldades são apenas temporárias e que a luz sempre vem depois da escuridão. Para escorpião, esta carta destaca que você está em um caminho para autorealização e felicidade. O sol indica que você está pronto para receber bênçãos e que o universo está trabalhando a seu favor. Seu carisma e energia positiva atrairão novas oportunidades e pessoas que realmente o valorizam. Carta Three – As de Copas O As de Copas representa novos começos emocionais e o potencial para o amor verdadeiro. Nesta leitura, ele sugere que você plantou uma semente no coração de alguém, e essa conexão está crescendo lentamente. Pode ser que alguém esteja desenvolvendo sentimentos profundos por você, e este pode ser o início de um relacionamento significativo. É importante que você mantenha seu coração aberto e disposto a receber o amor que você merece. O As de Copas também pode sinalizar um renascimento emocional, onde você libera velhas feridas e permite que a alegria flua em sua vida. Carta Four – O Diabo O Diabo indica tentações e apegos que podem estar segurando você. No contexto desta leitura, o diabo alerta sobre pessoas ou situações que podem estar tentando manipulá-lo ou desviar seu caminho. É crucial que você tome cuidado com más intenções e se proteja da negatividade. Pode ser que alguém em seu ambiente esteja tentando impedir seu progresso, especialmente no amor. No entanto, reconhecer essas energias negativas permitirá que você as supere e siga em frente com confiança. Carta Five – A Roda da Fortuna A Roda da Fortuna simboliza a mudança e o ciclo da vida. Esta carta confirma que o destino está a seu favor e que você está no limiar de uma transformação positiva. Os eventos que estão por vir são parte de um plano divino que o levará a uma vida mais plena e significativa. Para Escorpião, a Roda da Fortuna destaca que os problemas do passado estão sendo deixados para trás e que você está caminhando para uma fase mais próspera e feliz. Aproveite esta energia para fazer mudanças significativas em sua vida pessoal e profissional. Hoje, Escorpião, as cartas de Tarot revelam um momento de profunda transformação em sua vida. Começando com a torre, a mudança é inevitável, mas ela tem o objetivo de abrir portas para uma nova realidade cheia de possibilidades. Com o brilho do sol, você receberá clareza e alegria em meio à turbulência, e o as de copas promete amor e novos começos emocionais. No entanto, o diabo o avisa sobre influências negativas que podem tentar miná-lo. Finalmente, a Roda da Fortuna garante que você está no caminho certo para o sucesso e a realização pessoal. Mantenha-se forte e aberto às bênçãos que o universo tem reservado para você. Seu destino está em suas mãos, e com orientação divina, você avançará para um futuro brilhante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Escorpião, hoje o universo está te guiando para uma transformação significativa em suas finanças. Por muito tempo, você tem enfrentado desafios financeiros que pareciam intransponíveis, mas esta semana promete uma mudança positiva. Algo inesperado está a caminho, uma renda ou uma oportunidade financeira que você não havia previsto. Esse fluxo de dinheiro pode vir na forma de uma herança, um documento esquecido que agora está resolvido a seu favor, ou até mesmo um reembolso que você não esperava. O segredo é manter a mente aberta e estar pronto para receber essas bênçãos financeiras com gratidão. Além disso, essa mudança não envolve apenas dinheiro, mas também uma nova percepção de sua própria capacidade de atrair abundância. Você tem trabalhado incansavelmente, não apenas no reino material, mas também em seu desenvolvimento pessoal. O universo reconhece seu esforço e agora está retornando essa energia para você na forma de prosperidade. A sorte está do seu lado, e este é o momento perfeito para considerar investimentos ou projetos que antes pareciam arriscados. Confie em sua intuição, pois ela o guiará para decisões sábias que aumentarão seus recursos. Em termos de sorte, você estará em uma fase em que tudo parece estar se alinhando a seu favor. As oportunidades fluirão facilmente e você precisará estar alerta a AOS Sinais do Universo, que indicam o caminho a seguir. É um bom momento para tentar a sorte em jogos ou concursos, mas lembre-se sempre de fazê-lo com responsabilidade. Esse fluxo de boa sorte é o resultado de suas ações passadas e da energia positiva que você cultivou. Mantenha-se aberto a novas oportunidades e relacionamentos que podem surgir em ambientes profissionais. As conexões que você fizer agora terão o potencial de levá-lo a novos níveis de sucesso. Sua capacidade de se comunicar e expressar suas ideias será crucial para atrair as oportunidades certas. Ouça com atenção e haja decisivamente quando a oportunidade se apresentar. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de agosto são 15, 9, 35, 7, 48, 20. Amor Diário No amor escorpião, você está em um momento de profunda transformação. Você tem estado em uma busca incansável por aquela conexão especial que realmente ressoa com você. Esta semana, o amor bate à sua porta com força renovada, trazendo consigo a possibilidade de curar velhas feridas e abrir você para novas experiências. A chave aqui é estar aberto ao inesperado. Uma pessoa do passado pode reaparecer em sua vida e, embora isso possa parecer surpreendente, traz consigo a oportunidade de reconciliação e compreensão. Essa pessoa pode ter lhe causado dor antes. E é natural que você sinta reserva sobre abrir seu coração novamente. No entanto, você cresceu e se curou desde então e está pronto para encarar esse desafio com uma nova perspectiva. Sua intuição será seu melhor guia. Permita-se sentir as emoções que surgem, mas não se precipite em decisões. Dê tempo para que essa conexão se desenvolva naturalmente e observe como essa pessoa se comporta em sua tentativa de se aproximar de você. Lembre-se de que você merece ser tratado com amor e respeito, e esta é uma oportunidade de estabelecer limites saudáveis. Se você decidir dar uma chance a essa pessoa, certifique-se de que ambas as partes estejam comprometidas com a honestidade e o crescimento mútuo. A comunicação aberta será a chave para evitar mal-entendidos e construir uma base sólida para o futuro. Se essa pessoa demonstrar uma mudança genuína, você poderá encontrar uma nova dimensão em seu relacionamento. Para os escorpianos solteiros, este é um momento para explorar novas conexões sem preconceitos. Mantenha seu coração aberto e não descarte alguém só porque ele não atende a todas as suas expectativas iniciais. Às vezes, o amor vem de maneiras inesperadas, e ao se permitir ser vulnerável, você pode descobrir uma conexão autêntica que enriquece sua vida de maneiras que você nunca imaginou. No trabalho. No local de trabalho, escorpião, você está entrando em um período de grande produtividade e reconhecimento. Você tem trabalhado duro, e agora é o momento em que seus esforços começarão a dar frutos. Esta semana, você pode receber elogios por um projeto no qual investiu muito tempo e dedicação. É importante que você se mantenha focado e continue avançando com a mesma determinação que o trouxe até aqui. No entanto, nem tudo será fácil. Você pode enfrentar desafios inesperados que testarão sua capacidade de se adaptar e resolver problemas. Mantenha a calma e aborde cada obstáculo com uma mentalidade positiva. Sua capacidade de encontrar soluções criativas será crucial agora. Confie em seus instintos e não hesite em pedir ajuda. AOS. Seus colegas se precisar. O trabalho em equipe será uma ferramenta valiosa para superar quaisquer dificuldades. Além disso, é um bom momento para considerar desenvolver novas habilidades ou expandir sua rede profissional. Participar de cursos, seminários ou eventos de networking pode abrir portas para novas oportunidades de emprego. A chave é continuar aprendendo e se adaptando às mudanças no ambiente de trabalho. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, pois isso permitirá que você cresça e se destaque em sua área. Por fim, mantenha um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Passar tempo com pessoas queridas e hobbies ajudará você a recarregar suas baterias e abordar o trabalho com uma atitude renovada. A produtividade não é medida apenas em horas trabalhadas, mas na qualidade de suas contribuições. Certifique-se de cuidar de si mesmo para que possa dar o seu melhor em todos os aspectos da sua vida. Saúde. Em termos de saúde, escorpião, esta semana convida você a se concentrar em seu bem-estar emocional e físico. Você tem lidado com estresse e tensão acumulados, mas agora é hora de se libertar desses fardos. A cura emocional será uma parte importante do seu processo de recuperação. Passe um tempo refletindo sobre suas emoções e permita-se sentir sem julgamento. Meditação e atenção plena podem ser ferramentas úteis para encontrar a calma interior. Fisicamente, é essencial que você preste atenção AOS, sinais do seu corpo. Ouça o que ele lhe diz e não ignore pequenos desconfortos, pois eles podem ser sinais de algo mais sério. Estabeleça uma rotina de exercícios que se adapte às suas necessidades e que você goste. O movimento não só melhorará sua saúde física, mas também contribuirá para seu bem-estar mental. Uma dieta equilibrada desempenhará um papel crucial na sua saúde esta semana. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos frescos e saudáveis que lhe darão a energia necessária para enfrentar os desafios diários. Evite cair em excesso ou na tentação de recorrer a hábitos pouco saudáveis em momentos de estresse. O equilíbrio é a chave para manter a saúde ideal. Por fim, não subestime o poder do descanso. Dormir o suficiente ajudará você a recarregar suas baterias e manter um humor positivo. Crie uma rotina de sono que permita que você descanse adequadamente e enfrente o dia com força renovada. Seu corpo e mente agradecerão, permitindo que você aproveite cada momento com uma atitude positiva e energética. Família e amigos Na frente familiar, escorpião, esta semana se apresenta como uma oportunidade de fortalecer laços com seus entes queridos. Você tem se concentrado em suas próprias batalhas pessoais, mas agora é a hora de se abrir para conexões familiares que lhe fornecem apoio e amor incondicional. Passar tempo com sua família será essencial para nutrir esses relacionamentos e criar memórias significativas. Podem surgir situações que exijam sua atenção e apoio emocional. Um membro da família pode se aproximar de você para pedir conselhos ou ajuda, e sua capacidade de ouvir e fornecer apoio será inestimável. Lembre-se de que estar presente para seus entes queridos fortalece os laços e cria um ambiente de confiança e segurança. Sua empatia e compaixão serão ferramentas poderosas para enfrentar quaisquer desafios que surjam no ambiente familiar. Além disso, esta semana é propícia para resolver conflitos pendentes e esclarecer mal entendidos. Uma comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer diferenças e fortalecer os relacionamentos familiares. Se houve tensões no passado, aproveite este momento para iniciar conversas que promovam a compreensão e a reconciliação. Sua disposição para ouvir e entender os outros o ajudará a construir um ambiente harmonioso e pacífico. Não se esqueça de que a família é uma fonte constante de amor e apoio. Aproveite esta semana para expressar sua gratidão e amor para com seus entes queridos. Pequenos gestos de carinho podem fazer a diferença e fortalecer os laços familiares. Ao se abrir para receber e dar amor, você verá como os relacionamentos familiares são enriquecidos e se tornam uma fonte de alegria e satisfação. Compatibilidade Quanto à compatibilidade com outros signos do zodíaco, esta semana promete ser especialmente favorável para você. Escorpião, você se sentirá em sintonia com signos de água como câncer e peixes. Essas conexões emocionais fluirão naturalmente, permitindo que você compartilhe seus pensamentos e sentimentos mais profundos sem reservas. A empatia e a compreensão mútua que você experimenta com esses signos criarão um ambiente de apoio e crescimento. Além disso, relacionamentos com signos de terra, como touro e virgem, podem ser especialmente enriquecedores. A estabilidade e a abordagem prática desses signos complementam o sistema emocional, criando um equilíbrio que pode levar a uma colaboração bem-sucedida. Esses signos valorizam a lealdade e o comprometimento tanto quanto você, o que promove relacionamentos duradouros e significativos. Por outro lado, você pode ter desafios com signos de ar como gêmeos e libra. Esses signos tendem a ser mais racionais e emocionalmente distantes, o que pode levar a maus ou conflitos. No entanto, se você conseguir manter a comunicação aberta e manter as perspectivas deles, poderá superar quaisquer obstáculos e fortalecer o relacionamento. Por fim, interações com signos de fogo, como ares e leão, podem ser apaixonantes e emocionantes. A energia dinâmica e a centelha que você compartilha com esses signos podem levar a aventuras emocionantes e crescimento pessoal. Aproveite a oportunidade para aprender com suas qualidades e permita que elas o inspirem em sua própria jornada, sua cor da sorte hoje. A cor que ressoará com sua energia hoje, escorpião, é o azul safira. Este tom simboliza tranquilidade, sabedoria e verdade. Incorporar o azul safira em seu dia, seja em suas roupas, acessórios ou ambiente, ajudará você a manter a calma e a clareza mental. Esta cor conectará você com suas emoções mais profundas, permitindo que você tome decisões com confiança e serenidade. A frase do dia A felicidade bate à minha porta e estou pronto para abri-la com o coração cheio de amor e gratidão. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!